Boa tarde galera, nós vem fazer mais um vídeo aqui, o canal comprei esses dois bezerros agora em capoeira, os que dão até hoje? Deve em três. Dia 23 de nove de 2022. Olha que bezerra aí, eu acho que, comentar aí que você racha aí, para mim que tem síndico menor, vocês comentarem que daqui a pouco eu vou pegar ele ali, vou mostrar direitinho para vocês aí, vou levando agora, eu e a minha esposa aqui e a molequinha. E a piveta também. Olha aí. Sim, meu tá reforçando, ele pediu para vocês comentarem aí abaixo, né, a raça que você acha que ele tem, que raça eles são, deixa eu sair, que raça eles são, ou se é raça misturada, como é, o que vocês acham? Segura aqui nas cordas para mostrar direitinho, vai, 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 olha aí, então é com fome, ó, derna de madrugada que eles não comeram, olha que bezerro, agora só uma figuinha de bezerro. Vocês comentarem aí, eu acho que, minha mulher ali, minha molequinha, ó, estão com fome. Quer ver lindo esse outro bezerro aqui, ó. Olha o porro desse bezerro, ó. Vou tá falando aí o preço aí para vocês também, enquanto eu faz dinheiro. E vamos que vamos, vamos tangir. Tá funcionando. Tá funcionando. Ai, comenta aí vocês aí que acham que raça é essa aí, ou para mim que é um terceiro de cinda aí, ou então em Brasil com lenora, assim, para mim, eu acho, eu não sei de muito não, eu acho assim. Será que eles vão dar doido, hein? Depois, eles estão bem secos, assim, porque estão com fome, né? Passaram esse bocado até agora, sem beber água, sem comer, sem nada. Aí nós estamos levando agora para casa, se Deus quiser, nós chegamos já. Tá bom, né? Eu não estou mostrando ainda você levando eles aqui. É, mas demais não, senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá certo. Tá bom. E vamos andando, minha gente. Ai, Deus. E os bezerros estão acompanhando aqui, ó. O branco está lá na frente, ó. Fez não descer para a rua, né? Eu quero chegar no sítio, para a rua, mas não. Eita, bicho, olha o tanto de vaca chegando. Ai, ui. A raca tudo nem acompanhando. Vai, bezerro. Vai, vai, vai. Simbora. Vai, vai. Uma pintuquinha. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Espera aí. Não trabalho, ó. Vai, vai. Vai, vai. Ai. 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 Aquamanique da câmera. Ai. É. Vai arrumar o ninho. É. Tem que tomar 20 minutos. Olha, galera. Já chega em casa agora. Olha, eu vi vídeo aqui. Então, vou mostrar direitinho para vocês aqui. Mostra aqui, deu uns ninho ninho. Vai, viu? Manda lá, mano, vai. Dá um giro aí ninho. Manda só que vigia. Vagazinho assim. Mano legal. Dá mais de leite todinho. o Júlio está fazendo uma festa no leite em pó 360 completo espero que vocês gostem e dê joinha lá na feira de capulho olha, não dá para vedar aqui não a mulher que já está virando leite em pó não dá para vedar aqui bora